Meus filhos, vamos saravá o voo. Corre, corre, Dona Xira, corre, corre, Dona Xira, oi, pra salvar filhos de Umbanda. Ovo, ovo, ovo de lei, ovo de lei, quem manda é sangue, ovo de lei, quem manda é sangue. Corre, corre, Dona Xira, corre, Dona Xira, oi, pra salvar filhos de Umbanda. Já foi o sol, já veio a lua, eu vou girar, eu vou girar na linha de Umbanda, eu vou girar. Eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar, já foi o sol, já veio a lua, eu vou girar, eu vou girar na linha de Umbanda. Eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar O mundo, o mundo de lei, o mundo de lei, quem manda é sangue O mundo de lei, quem manda é sangue Fale, fale, toda gira, fale, toda gira, eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar O mundo, o mundo de lei, o mundo de lei, quem manda é sangue O mundo de lei, quem manda é sangue Fale, fale toda gira, fale, fale toda gira, hoje é salvado e hoje eu vou agirar Já foi o sol, já veio a lua, eu vou girar, eu vou girar na linha do bando, eu vou girar Eu vou agirar, eu vou girar, eu vou agirar Já foi o sol, já veio a lua, eu vou girar, eu vou girar na linha do bando, eu vou girar Eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar